A fotografia em preto e branco mostra um homem idoso ajoelhado. Suas mãos estão erguidas para o alto, seus olhos cheios de terror. Em pé, sorrindo, dois oficiais da Gestapo apontam seus rifles na direção do homem. Durante anos, essa foto ficou pendurada na parede do escritório de meio-dado, antigo diretor do Mossad, o Serviço de Inteligência de Israel. Olhe para esta pessoa. Este homem é o meu avô, Erlis Lossi, no gueto polonês de Luko, em junho de 1942, segundos antes de ser morto por esses bárbaros da Gestapo. Nós estamos aqui, e eu estou aqui, para garantir que isso nunca mais aconteça. Os judeus nunca mais vão se ajoelhar e nunca haverá um segundo aniquilamento. É assim que o jornalista e escritor israelense Ronen Bergman descreve a história secreta dos assassinatos planejados por Israel, a experiência dos que visitavam. Em entrevista ao programa Start the Week, da Rádio 4 da BBC, o jornalista falou sobre o livro. E contou como convenceu os agentes de uma organização cercada de mistério a revelar alguns de seus segredos. No mesmo programa, o advogado e escritor Felipe Sendes, especialista em direito internacional, advertiu contra a glorificação do que a lei qualifica como assassinatos extrajudiciais, e reafirmou a importância do caminho legal na busca de justiça. Formado após a Segunda Guerra Mundial por acordo entre a então URSS, Estados Unidos, Grã-Bretanha e França, o Tribunal Internacional Militar de Nuremberg, nome da cidade alemã que o sediou, julgou membros do partido nazista, militares e colaboradores do nazismo. Os julgamentos ocorreram entre 1945 e 1949. No banco dos réus estavam, por exemplo, figuras como Herman Gwerin, braço direito de Adolf Hitler. Gwerin foi condenado à morte, mas cometeu suicídio antes de ser executado. Enxan chegou à justiça por uma intervenção do Mossad, que, em uma operação atípica, optou por sequestrar o nazista em Buenos Aires para que ele fosse julgado em Israel. Foi algo muito raro, comenta Bergman. A maior parte do que o Mossad fazia não tinha nada a ver com trazer criminosos de guerra para a justiça. O que o Mossad fazia naquela época, e ainda faz hoje, é lidar com os desafios do agora. A decisão do então primeiro-ministro de Israel, David Ben Gurion, de autorizar uma operação altamente arriscada, e ilegal, de sequestrar uma pessoa em um estado soberano, a Argentina, em vez de solicitar uma extradição, que a promotoria acreditava, não seria concedida, foi tomada porque os israelenses viam em Enxan uma oportunidade única. Ele explica. Enxan era o centro desse plano maligno. Herbets Kukurus, sentenciado sem julgamento uma outra operação detalhada no livro de Bergman levou os agentes do Mossad ao Brasil e ao Uruguai. Trata-se do assassinato do oficial da fossa aérea da Letônia Herbets Kukurus, um caso que repercutiu de forma bastante negativa para Israel e para o Mossad. Kukurus desembarcou no Rio de Janeiro com sua família em 1946 e viveu 20 anos no Brasil antes de ser morto. Em seu país, era tido como um herói aviador, mas no Brasil tornou-se empresário. De início, abriu uma empresa de aluguel de pedalinhos na Lagoa Rodrigo de Freitas. Em 1950, foi acusado pela Federação das Sociedades Israelitas do Rio de Janeiro de ser um criminoso de guerra. Durante a ocupação nazista da Letônia, iniciada em 1941, Kukurus integrara o Comando Aranço, um dos principais grupos. Colaboracionistas do país Entre o início da ocupação e o final da guerra, em 1945, a comunidade judaica letã, composta por cerca de 80 mil pessoas, tinha sido praticamente extinta. Depois da guerra, Kukurus foi acusado por sobreviventes de executar, muitas vezes de maneira sádica, milhares de pessoas, incluindo mulheres e crianças. Também teria praticado tortura e estupros. Ele admitiu ter integrado um grupo colaboracionista, mas sempre negou as acusações. Assediado pela imprensa, mudou-se para... São Paulo Atraído por um agente do Mossad posando como um homem de negócios, Kukurus viajou para um balneário próximo a Montevideo, no Uruguai, para inspecionar uma propriedade que pretendia comprar. Ao chegar, no dia 23 de fevereiro de 1965, foi emboscado pelos israelenses. Mas Kukurus reagiu e acabou sendo morto a marteladas e tiros. Seu corpo só foi encontrado no dia 6 de março, dentro de um baú. Junto, um bilhete dizia, considerando a gravidade dos crimes de que é acusado Herberts Kukurus, especialmente o assassinato de 30 mil homens, mulheres e crianças, nós o condenamos à morte. Assinavam o bilhete. Aqueles que não esquecerão. Sim, Ben-Gurum está vivo para todos os judeus, tanto em Israel como na diáspora, que se mantém fiéis à sua visão de que uma vez constituído um Israel soberano, este seria um estado judaico e não somente um estado para os judeus. De acordo com a autêntica visão messiânica que permeou toda a sua existência, Ben-Gurum avistou no horizonte da história um estado judaico que, conforme registrou em suas memórias, não se destacaria no mundo por sua riqueza material ou conquistas tecnológicas. Mas através de sua consistência espiritual, a partir de inamovíveis valores éticos e morais. Essa visão de Ben-Gurum, que pode até parecer utópica, está presente até os dias atuais quando a sociedade israelense se debruça em autocrítica, sobretudo no que diz respeito à manutenção de territórios ocupados. A pá das condições políticas e de segurança estratégica que sustentam tal ocupação, há vozes importantes em Israel que a veem como uma agressão aos princípios éticos que devem pautar. A existência de um estado judaico, segundo o postulado de Ben-Gurum. É difícil avaliar como ele reagiria, hoje, diante dessa questão. Em 1967, logo depois da Guerra dos Seis Dias, declarou que o país deveria eliminar qualquer anseio no tocante a ganhos de territórios e que deveria abandoná-los em troca da paz. Mas, na verdade, Ben-Gurum era cético quanto às perspectivas de paz com os países árabes. Na biografia Ben-Gurum, Profe of Fire, o autor Dan Kuzma escreve que Ben-Gurum era, ao mesmo tempo, humilde e arrogante, tímido e agressivo, alerta e ausente, generoso e mesquinho, comiserado e cruel, sentimental e frio. Muitas vezes tratou aliados com desprezo e admirou adversários, justamente porque estes se atreviam a desafiá-lo. Manobrava o parlamento como um ditador, mas obedecia cegamente às regras da democracia. Quanto aos seus sentimentos religiosos, confidenciou a um amigo, depois de muito ler e de muito meditar, acho impossível provar, que Deus não exista. E aí, gostou do vídeo? O serviço secreto israelense agiu certo, ao promover uma verdadeira caça aos nazistas pelo mundo afora e fazer justiça com as próprias mãos. Na sua opinião Ben-Gurum merece o título de herói nacional israelense. Se inscreva no canal e comente. Até o próximo vídeo!